Tá querendo cerveja, bate na mesa Tá querendo cerveja, bate na mesa Os amigos tão chegando, a festa tá bombando O lugar já tá ficando pequeno Tem gata encostando, cerveja tá gelando E a galera já tá toda fervendo Tá querendo cerveja, bate na mesa Tá querendo cerveja, bate na mesa Bate na mesa, bate na mesa Aproveita que tá cedo, manda um torpedo Com o endereço do bar Quem tá querendo festa, vem que a hora é essa É só bater na mesa e cantar Mas tá querendo cerveja, bate na mesa Bate na mesa, bate na mesa Tá querendo cerveja, bate na mesa Bate na mesa, bate na mesa Tá querendo cerveja, bate na mesa Aproveita que tá cedo, manda um torpedo Com o endereço do bar Quem tá querendo festa? Vem que a hora é essa É só bater na mesa e cantar Mas tá querendo cerveja Bate na mesa Bate na mesa Bate na mesa Tá querendo cerveja Bate na mesa Bate na mesa Bate na mesa Tá querendo cerveja Bate na mesa Bate na mesa Isso É isso aí, o clima é esse Bate na mesa Todo mundo batendo na mesa assim Vambora Mas tá querendo cerveja Bate na mesa Bate na mesa Bate na mesa Tá querendo cerveja Bate na mesa Bate na mesa Bate na mesa É isso aí galera Vai bater na mesa DJ, vai baixando o CD Isso 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 Valeu